Quem me conhece muito bem sabe que eu sou uma pessoa completamente organizada E já tem mais ou menos um mês que a minha mala da maternidade já estava pronta Só faltavam algumas coisinhas e eu decidi fazer esse vídeo pra vocês Pra mostrar tudo que eu tô levando pra maternidade E explicar um pouquinho porque que eu decidi levar essas coisas E mostrar pra vocês Muitas pessoas me pediram lá no meu Instagram Lá com o Underlass Júlia, cadê a sua mala? O que você vai fazer? E como já estava pronto Eu decidi abrir ela de novo, mostrar tudo pra vocês item por item Quem sabe eu não posso ajudar uma mamãe de primeira viagem assim como eu A organizar a sua mala com antecedência Mas antes, não esqueça Inscreva-se aqui Deixa o seu joinha E vamos agora, né, explorar essa quantidade de coisas Eu tô aqui no quarto do Gianluca Já estou com 35 semanas Faltam apenas 5 semanas pra ele chegar Sem noção de como passou rápido? Eu até agora não acredito o quão rápido que passou De verdade Não acredito mesmo E eu até fiz um post lá no meu blog Que eu vou deixar no link aqui na descrição Que tem essa lista completa Com todos os detalhes Que eu vou mostrar pra vocês aqui na mala da maternidade O único item que está faltando agora Que tá lá na minha lista Mas que eu não vou mostrar É essa garrafinha aqui Que eu comprei online Foi indicação da minha amiga Elisa Ela falou que ela é maravilhosa pro pós-parto Mas ela ainda não chegou dos Estados Unidos Então eu tô torcendo pra ela chegar Antes desse bebê decidir sair daqui de dentro Eu estou levando 3 bolsas Gente, não são malas grandes Eu já vi gente levando umas malas gigantescas Mas são 3 bolsas que são bem separadas Uma pro meu marido Uma pro bebê E uma pra mim Nós 3 temos cada uma a sua bolsinha A do meu marido Que é essa mochila Ela tem coisas assim Muito básicas pra ele só Entendeu? Como a gente mora muito longe do hospital Ele não pode ir e voltar Aqui na Austrália Não é sempre que você vai ter um quarto privado Você pode pagar pelo quarto privado Se eles tiverem a disponibilidade Assim como você pode ter a sorte De no dia ter um quarto privado Senão você vai dividir com outra mamãe E se esse for o caso Meu marido vai ter que dormir Lá perto do hospital Que é em um longon Então ele vai precisar de várias coisas Aqui na bolsa dele São coisas simples Roupa pra ele Casaco de frio Porque vai estar muito frio Que é inverno Quando o Jean-Luc nasce Também coloquei alguns biscoitos Um chocolatinho Se ele quiser comer na hora do parto Coloquei também coisas pra ele Escova de dente Carregador de telefone Essas coisas básicas E uma toalha E uma amiga também me indicou A que ele levasse Uma bermuda pra entrar na água Porque caso eu vá na banheira Sentar Pra tentar ali aliviar a dor E ele quiser sentar comigo Ele tem uma roupa extra Então aqui tem todas essas coisas dele Eu não vou abrir pra vocês Porque eu acho que Não tem necessidade São coisas muito básicas E é coisas assim Pessoais mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês A mala do Jean-Luc Como vai estar frio Eu tô levando Um cobertorzinho Mais fino Esse não é tão grossinho Tô levando Um mais grosso Esse é lindo, gente Olha o docinho puff Tô apaixonada Olha, ele é muito quentinho Então eu tô levando Esse Pra ele, né Porque é bem quentinho Olha Eu escutei Durante a gravidez inteira Que ele vai ser Um bebê grande Porém Contudo, entretanto, todavia A gente não sabe até a criança nascer Não é verdade? Porque minha barriga não tá Tão grande assim Então eu tô levando Três mudas de roupa No tamanho newborn Que é recém-nascido E no tamanho de 0 a 3 Porque se ele nascer grande Como tá todo mundo falando Ele não vai usar newborn Aí já é uma gaveta inteira de roupa Que eu tenho que já guardar Ou doar Então, nesse caso Eu decidi levar Três mudas de roupa Dos dois tamanhos Pra Tá segura Imagina eu chego lá A criança é grande E não cabe nas roupas De recém-nascido Imagina o meu desespero Eu não tenho como Meu marido não dirige Não tem como sair do nada E comprar roupa Então é melhor a gente já garantir Essa roupinha Olha que coisa mais linda Da Cartas É a primeira roupinha Que ele vai colocar Se ele tiver tamanho newborn Tem esse também aqui Que é muito lindo Da Bonds Olha que lindo esse casaquinho Gente Pra ele sair da maternidade E uma roupinha Bem simples Pra ele vir embora Pra casa Branquinha Eu queria fazer uma coisa assim Super fofinha mesmo Sabe E eu tenho exatamente A mesma coisa No outro tamanho Que é de 0 a 3 Tô levando também Isso que me falaram Que é bom Se tiver muito frio Coloca por baixo Que são Eu descobri que Sabia que no sul Se fala tip top Isso São tipo Bodyzinhos E tô levando Como eu falei A mesma coisa Praticamente Na versão De 0 a 3 meses Dizem que no hospital Eles dão muitas coisas Para as mamães Mas eu vou ser sincera Com vocês E a gente não sabe Até chegar lá Vai que eu preciso De alguma dessas coisas Então decidi levar Tudo que eu preciso Pra ter certeza Se a bolsa é bem grande Se eles derem mais coisas Eu jogo tudo ali Tô feliz Eu gosto de ganhar As coisas assim De graça Então tô levando mesmo assim Então tô levando mesmo assim Fraldas Pequenininhas Tô levando também Esses lentes Umedecidos Tô levando também A bolsinha Pra colocar A fralda Tô levando um paninho Pra colocar Caso tem que limpar Caso tem que limpar O bebê Uma toalha Tô levando uma toalha Não sei se ele vai tomar banho Não sei como funciona A gente soma de primeira viagem Falam que às vezes eles dão Às vezes não dão Que eles te ensinam Então tô levando uma toalhinha Pra ele Tá tudo já lavadinho Tudo certinho E nessa bolsinha Tem coisas assim Que ele possa precisar Pra sair da maternidade Por exemplo Sapatinho Tem É Chapeuzinho Olha que coisa mais linda Tem também É Luvinha Tem chupeta Também Tem A escovinha Pra passar no cabelo Essa escovinha Do Frida Baby Eu gosto muito dessa marca Eu vi que tem um monte de mãe Que faz É review dessa marca E fala que é maravilhosa E essa escovinha ajuda Tirar, né Tudo da É Do cabelinho Da cabecinha dele E também Essas coisinhas Pra colocar na mãozinha, né Pra não se arranhar Enfim Tem E tô levando também Uma dessas pomadas Pra assadura Isso é o básico Que eu estou levando Não tô levando nada demais Não tô sendo doida Não coloquei muita coisa Isso é tudo que vai Pro Jean-Luc Já na minha mala Eu olhei Muitas listas Eu pesquisei Muitas coisas Eu vi o vídeo Da minha amiga Renata Mais Que ela mostrou O que ela colocou Na mala dela Que a nossa amiga Também Que é a Bion Do Organize A Ivy Apoiou Falou que tava maravilhosa Então eu fui Me baseando Nessas pessoas Perguntei pra algumas amigas Também pra ter certeza Pra não levar muita coisa Porque eu não queria levar muita coisa A minha mala é a maior Porque eu vou precisar de Mais roupa De mais coisinhas Mas eu não tô levando Nada assim De outro mundo Tô esperando chegar Essa garrafinha Que eu falei pra vocês E eu tenho Dois pijamas Porque aqui gente Eu tô indo assim Entregando na mão de Deus Se for parto normal E der tudo certo Tá beleza Tá maravilhoso Eu vou vir pra casa Se tiver qualquer problema Acontecer qualquer coisa E for uma cesárea Eu vou ficar mais dias Na maternidade E como eu falei Como eu moro muito longe Do hospital Não tem como Meu marido voltar aqui Pegar coisa pra mim E depois voltar pra maternidade Então por isso Eu tô levando Dois pijamas Que eu gosto muito Um mais quentinho E um outro assim Mais É de calor Porque Eu sinto às vezes calor Agora na gravidez Uma roupa Bem confortável Que é tipo Um moletom É lindo Eu amo esse moletom Já tá lavadinho Perfeito Pra Eu voltar Pra eu voltar Pra casa Ou seja Só isso Que eu tô levando De roupa Tô levando Também Essas blusinhas De maternidade Elas são ótimas Eu comprei Aqui na Austrália Eu comprei Aqui na Austrália Elas são da Bonds E elas Abrem aqui Olha Você coloca aqui Elas abrem E o peito fica Do lado de fora E dá pra amamentar Então elas são ótimas Eu tô levando Três dessas E tenho O sutiã também Então elas são Da mesma marca O sutiã As blusinhas Tô levando elas E tô levando O sutiã Que também É da mesma marca Bonds Eu tô levando Duas calcinhas Eu ia levar mais Porém Conversando com a minha amiga Renata Ela falou pra mim Que ela só usou Essas fraldas De adulto Que você coloca E você fica mais Confortável Usando Pra não mijar Nessas coisas Então Eu tô levando Essas duas calcinhas Só se eu precisar Dar um apoio Sabe São calcinhas maiores Que eu comprei Elas são mais confortáveis Mas é só pra Colocar por cima Se eu precisar Porque eu acho Que eu nem vou usar Um álcool em gel Porque hoje em dia A gente precisa de álcool em gel Pra tudo E eu tô levando Um hobby Pra colocar Por cima Caso eu tiver assim Pelada Andando de um lado Pro outro Se for o parto Normal Eu tenho esse hobby Que ele é bem Confortável Ele é Ele é de seda E É bem gostosinho Assim no corpo Que aí eu não fico Toda pelada Não vou ficar com frio Porque vai tá bem frio Teoricamente Quando já nunca nascer Uma garrafa de água Essa garrafa de água Eu ganhei no Natal Eu amo ela Ela Você coloca água gelada Ela fica geladinha Assim por 12 horas Tô levando uns lencinhos Umedecidos Pra limpar o rosto Depois De ganhar o bebê Enfim Quando for Né Um olhinho de massagem Ou um olhinho Pra passar na barriga Depois Eu gosto sempre De ficar passando Esse óleo Da Palmas Que é maravilhoso Ele é pra gravidez Mesmo É pra stretch marks E ele é muito Muito bom Pra massagem Ou pra qualquer outra coisa Tô levando também Essas calcinhas Descartáveis Que eu falei Por isso que eu achei Que eu não vou usar As outras Elas são pra adulto Tô levando essa aqui Que é large Vou abrir uma Pra mostrar pra vocês Olha Elas são uma calcinha Bem grande Descartável E que usa E que você usa Como fralda Praticamente Eu vou levar Essas daqui Parece que eles te dão No hospital também Mas eu não tenho Certeza Então por isso Eu decidi levar Dizem que você Fica com muita vontade Às vezes De machigar Alguma coisa De morder Alguma coisa Então eu comprei Umas balinhas Bem durinhas Pra poder machigar Tô levando absorvente Também Pra maternidade Não sei se eu vou usar Mas é bom ter Caso precise Porque eu já vi Na lista de todo mundo Tô levando também Esse creme Que eu já tô usando Aqui fala Que você pode começar A usar durante a gravidez No terceiro trimestre Ele é muito bom Ele é só pro mamilo Só pra parte do mamilo Tô levando ele Tô levando também Tipo esses chinelinhos Que eles são Bem confortáveis São peludinhos Pra eu poder ficar caminhando Não precisa ficar De sapato Esse hidragel Discos Que é pro peito Pra você sentir dor Na hora da amamentação Esse aqui Que você coloca No peito Se tiver vazando leite Então falaram pra mim Também pra levar Nas pads E um sapato Grande Confortável Que combine Com o meu outfit Pra vir embora Que é esse aqui Super simples Gente Não tô levando Nada demais Não tô levando Muita roupa Tô levando Apenas o que me Recomendaram mesmo Já falei Lá no meu blog Tem uma lista Completa Se vocês quiserem ver Eu vi uma lista Que falava O que toda mãe De segunda viagem Queria ter levado Na primeira vez A indicação delas Foram Um travesseiro De casa Pra ficar cômodo Eu vou levar Porque vai que Né? Se elas falaram Tô levando também Uma toalha Falam que no hospital Eles te dão Mas a toalha É muito fininha E tal Eu tenho Um milhão de toalhas Em casa Então eu falei Eu vou levar Uma toalha Tô levando Um cabo Longo Que me falaram Que eles Totalmente Recomendam Que Às vezes É pra Ficar ali atrás De equipamento Fica tomada Então um cabo longo Você consegue Deixar o seu telefone Mais perto de você Na hora de carregar Tô levando também Xuxinha de cabelo Pra prender o cabelo Tô levando Isso aqui é tipo Gatorade Que é pra você Tomar Pra te dar energia Tô levando alguns Aqui eu tô levando As minhas coisas Principais Não tô levando maquiagem Gente Porque eu não uso Geralmente maquiagem Então eu tô levando Só um perfume Shampoo Condicionador Desodorante Escova de dente Pasta de dente E um Um pente Pro cabelo Outra garrafa de água Pro meu marido E tô levando também Papel Caneta Aqui Caso eu precise Pra alguma coisa Porque eu sou sempre Organizada Com essas coisas E também Os documentos Que o hospital Pede Isso é tudo Gente Ah Lembrei de uma coisa Eu vi Num negócio Dos Estados Unidos Que eles fazem Tipo Uma bolsinha Pra dar Pras enfermeiras Ou até Um Assim Tipo uma cestinha Eu fiz uma cestinha Pra dar Pras enfermeiras E tem Tipoca Tem Doritos Tem Pringles Tem Chocolate Também MM São assim São vários tipos diferentes Umas balas Pra O momento do label Se alguém tiver com fome Se alguém quiser comer alguma coisa Só pra agradar elas mesmo Acho que não custa nada Elas vão estar ali cuidando de mim Com tanto amor e carinho Então tô levando isso pra elas Pra mim Eu tô levando Barrinha de cereal Tô levando esse biscoito de queijo Que eu amo E uma pipoca De pacote Que eles vendem aqui No supermercado Se eu tiver com fome Depois E vai que é no meio da noite Eles não estão servindo nenhuma comida E eu tô com muita fome Então tô levando alguma coisa pra mim E esse saquinho Pra minha amiga Fernanda Que ela vai estar lá comigo no dia Ela falou que ela quer me acompanhar Que ela tá lá durante a gravidez Então pra ela Eu tô levando também Um saquinho de pipoca Tô levando umas Pringles Uns docinhos Barras de cereal também Caso ela sinta fome Isso é tudo que eu tô levando Já falei pra vocês A lista tá ali No link na descrição Se vocês tiverem qualquer dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários Faltam cinco semanas Tô tão empolgada Tô tão feliz Nem acredito que esse momento Tá realmente chegando Que eu vou conhecer O meu bebê daqui a pouco E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça Inscreva-se aqui Deixe o seu joinha E até a próxima Tchau 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 Tchau